Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo pra vocês hoje. Chegou o dia tão esperado no canal, chegou o dia do sorteio, galera, é isso aí. Então, parabéns a você que curtiu a minha página, parabéns a você que se inscreveu e boa sorte pra você que fez a inscrição aí no sorteio, né? Então vamos lá galera, vamos sortear hoje, vamos fazer um vídeo rápido aqui pro sorteio pra não demorar muito pra ir pro canal ainda agora, beleza? Então vamos lá galera, tô usando aqui o Open Broadcast, né? O sorteio vai ser em tempo real, não vai ter cortes, vai ser direto. Sorteio foi dos 10 mil inscritos que o nosso canal chegou, né? Muito obrigado a todos mais uma vez. Então vamos lá galera, aqui tá no meu face, né? A página da promoção do Sorteime e a gente vai aqui agora terminar o sorteio. Agora são 2h30 da tarde, 14h30 da tarde, dia 3 do 7 de 2016. A gente vai finalizar agora a promoção, a gente vai finalizar agora o sorteio e vamos ver quem vai ser o sorteado e quem vai ser o premiado. Então vamos lá galera, contagem regressiva aí pra gente sortear, hein? Então vamos lá. Cliquei em sortear, vamos ver. Primeira vez que eu estou sorteando, tá? Não sei como que funciona exatamente. Então vamos lá. É esse aqui mesmo. Então é isso aí, tá ativa a nossa promoção, como vocês podem ver, ó. Vamos sortear aqui, vamos ver quem vai ser o vencedor, quem vai ser o sortudo. Número de ganhadores vai ser apenas 1, certo? Então é isso aí. Se eu clicar em sortear, galera, isso aí terminou o sorteio. Não vai ter mais como se inscrever pra ser premiado. Então vamos lá galera, vai ser agora, hein? Vamos lá, vamos lá. Sorteando, sorteando, vamos lá. Resultado já está aqui. Quero ver o resultado, vamos clicar em ver o resultado. Primeira vez que estou sorteando, espero que eu tenha feito tudo certinho. Foi uma mulher que ganhou, galera, Cíntia Correia. Parabéns, Cíntia Correia. Você foi a sorteada, a premiada dessa vez do canal, dos 10 mil inscritos. Então é isso aí, bem legal. Vamos mandar um e-mail já pra ela. Vou tirar um print dessa tela aqui. E colocar no Facebook aí pra gente divulgar o sorteado, o premiado. Então é isso aí. Cíntia, você tem três dias pra responder o meu e-mail, tá? Com os seus dados certinhos, pra mim poder te enviar o prêmio. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no canal aí. Você que perdeu esse sorteio, haverá próximos aí no canal, tá? Haverá mais. Então é isso aí. Fica ligado no canal de Orinoxivu. E é isso aí. Valeu, tamo junto. Muito obrigado a todos. Fui!